Posso cantar uma música nova pra Piraí? Posso cantar uma música nova? Vem no CD novo pra vocês Pentada do Vagabundo Viaja aí como é que é Bora-se embora Cefinho CDs Pega a visão, ó Pega a visão, meu Vou cantar pra galera, vem Timidinha vou te dar, bê Aquelas coisas mais gostosas que você vai aprender Vou te dar daquele jeito Meu bebê Timidinha vou te dar, bê Aquelas coisas mais gostosas que você vai aprender Vou te dar daquele jeito Vem, vem Toma a pepada Toma a pepada Toma a pepada Vem, 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 vem Oi, toma a pepada Toma a pepada Do vagabundo Toma a pepada Toma a pepada Do vagabundo Toma a pepada É Estrela Divulgações Que eu vou saber Aquela estona é uma graça, daqui você vai aprender De nada aquele jeito Toma aí, toma aí Tu toma a putada Tu vagabundo E toma a petada Mete dança, mete dança Vai, toma a petada Tu vagabundo Tu vagabundo E toma a petada Tu vagabundo Tu vagabundo E toma a petada E toma a petada E toma a petada Vai, 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 vai Pitada do vagabundo Olha o vaga, olha o vaga Vá, vá, vá Toma a petada Toma, 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 toma Pitada do vagabundo Quero cru, senhor É Esquecendo o truque É o canário, só ligar Não é de boca não, sabe que o canário bota compressão Sim, 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 sim É essa porra aí Mais uma nova, vó, vó, vó Ei, que se não é de boca não, sabe que o canário bota compressão É de boca não, sabe que o canário bota compressão É de boca não, sabe que o canário bota compressão É de boca não, tá ligado que o pibete, vem, vem Tá ligado que o pibete é pra bebá, 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 bebá Tá ligado que o pibete é pra bebá, 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 bebá Eu disse netboca não, sabe que o canário bota compreensão Netboca não Quebra Netboca não Sabe que o canário bota compreensão Netboca não Emissão de cria, swing de rua, galera se troca só na loucura Emissão de cria, swing de rua, galera se troca só na loucura Emissão de cria, swing de rua, galera se troca só na loucura Balança, 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 balança Bora, 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 bora Sabe que o canário bota compreensão Netboca não Sabe que o canário bota compreensão Netboca não Eu tô ligando que se mete braba, beba, 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 beba Fatinha, 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 fatinha Tá ligado que o Pimete é pra pepá, 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 pepá Tá ligado que o Pimete é pra pepá, 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 pepá Olha o grupo, vá, 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 vá lancha, vá lancha Sabe que o canário bota compressão É de volta não É de volta não É de volta não É de volta não Sim, visão de criação de rua Visão de criação de rua A galera se joga só na loucura Visão de criação de rua A galera se joga só na loucura Visão de criação de rua É de volta não Eu te ensino é de volta não É de volta não Sabe que o canário bota compressão É de volta não Eu te ensino é de volta não Olha o grupo Vá, 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 vá Su, 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 su É de volta não Sexto ano da Piraí FM Aquele abraço a toda a equipe Eu não sou de baixar a cabeça Joga as duas mãos em cima Mira aí do norte Joga a mão pra cima Que defendeus Quem ama seu pai, sua mãe, seus filhos Joga a mão pra cima Cate, cate Eu não sou de baixar Se vier tem 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 Energia positiva chacoalha essa mãozinha aí Eu vou contar de um até três E eu quero todo mundo saindo do chão bem alto Na paz, no amor Posso contar? Maestro, você vem comigo, é você, viu? Um, dois, sai do chão Joga não, sai do chão Joga não, sai do chão Joga não, sai do chão Eu não sou de baixar a cabeça pra ninguém Se vier tem Se vier tem Oi, se vier tem Se vier tem Se vier tem Se vier tem Eu sou canário Siga de parceiro que tá no comando Explode Sai do chão Sai, 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 sai Vem, pira aí Vem, pira aí Vem, pira aí Eu não sou de baixar a cabeça pra ninguém Eu não sou de baixar a cabeça pra ninguém Pira aí, assim Eu não sou de baixar a cabeça pra ninguém Se vier tem Se vier tem Se vier tem Se vier tem Oi, oi, oi Se liga pra ser quem tá no comando Vá, vá, vá Se vier tem E o bagaço, o bagaço, o bagaço, o bagaço Meu bagaço, o bagaço se vier Meu bagaço, o bagaço se vier Meu bagaço, o bagaço, o bagaço Sai da frente que lá vem a zoa 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 Só a galera, só a galera Um, dois, vem, vem Mas eu não sou de baixar Eu não sou de baixar Mas eu não sou de baixar Eu não sou de baixar Se vinha tem Se vinha tem Se vinha tem Chaca não, sai do chão Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Tem um solinho aqui de escaralho aqui, meu Deus É com você, vai Pode meter sua dança Do jeito que quiser, valeu Pode meter sua dança Do jeito que quiser, valeu Quebra Chefinho CDs Só maria, só maria, só maria Prepara, prepara, prepara Pra meter sua dança Prepara, prepara Prepara, prepara Pra meter sua dança Prepara, prepara Prepara pra me ter sua dança Prepara pra me ter sua dança Prepara, prepara, prepara Pra me ter sua dança Prepara, prepara, prepara Pra me ter sua dança Prepara, prepara, prepara Eu tô em Piraí do Norte Eu tô em Piraí do Norte Quebra! Esqueça tudo, meu Deus Vem pro Galito, vem pro Galito Deixa de conversa, mole A ideia sem curva é flecha mirada Eu tenho a senha da rua Eu sou bem chegado em qualquer quebrada Não pega nada Não pega nada Não pega nada A galera responde comigo Não pega nada Não pega nada Eu vou cantar aqui a minha parte E vou entregar pra vocês E vocês mandam ver, não pega nada, valeu? Vem ali, vamos lá Vem Deixa de conversa, mole A ideia sem curva é flecha mirada Eu tenho a senha da rua Eu sou bem chegado em qualquer quebrada Não pega nada Não pega nada Não pega nada Não pega nada Sai do chão Tá passando pra dizer que eu tinha pirotada Sai do chão O Penta Grã do La Siena O Penta Grã do La Siena Sem problema Sem problema Sem pra Sem pra Sem pra O Penta Grã do La Siena O Penta Grã do La Siena Sem problema Sem problema Sem problema Valeu, vai lá O Penta Grã do La Siena O Penta Grã do La Siena Foi sem problema, sem problema, sem problema, sem problema, sem problema, sem problema Essa porra mima aí, essa porra mima aí tá boa, essa porra mima aí A ideia é uma só Sai, sai do chão Tô pensando pra dizer que eu tinha a pirotena, vai do chão O metagrão tô na cena, o metagrão tô na cena Sem problema, sem problema, sem problema, sem problema, sem problema, sem problema Olha o vaga O metagrão tô na cena, o metagrão tô na cena É o canário, tá ligado? O metagrão tô na cena, o metagrão tô na cena E deixa de conversa, olha a ideia, sem culpa, é flecha, mirada Eu tenho a senha na rua, eu sou o enxergado, igual que quebrada Não pega nada, não pega nada Sai do chão, tô pensando pra dizer que eu tinha a pirotena Essa porra mima aí, semua Não pega nada, sai do chão, sai do chão Sem problema, sem problema, sem problema O metagrão tô na cena, o metagrão tô na cena Sem problema, quebra a cepa Quebra Essa porra é mesmo aí Aí, vem, vem Essa porra é mesmo aí Essa porra é mesmo aí Obrigado, meu pai Obrigado A vida inteira Tô passando pra dizer que eu já viro dada Um pentagrama na cena Um pentagrama na cena Chuva de bênção Chuva de bênção Um pentagrama na cena Um pentagrama na cena Sem problema, sem problema Só Bahia, só Bahia, só Bahia Quem tá feliz, quem tá feliz Joga a mozinha pra cima Joga a mozinha pra cima Só quem tá feliz Só quem tá feliz Vem, vem, vem Sai do chão, sai do chão Sai do chão, sai Um pentagrama na cena Um pentagrama na cena Sem problema, sem problema Sem prazer, sem prazer Um pentagrama na cena Só Bahia, só Bahia, só Bahia A praça é o amigo A praça é o amigo A praça é a namorada A praça é a namorada A praça é o parceiro A praça é o seu parceiro Agora sai do chão Sai do chão, sai do chão Sai do chão, sai do chão O pentagrama na cena Essa porra mima aí Quem é o Ferreiro, dá o grito aí Quem é o Ferreiro, dá o grito aí Sai do chão, sai do chão, sai do chão Pula, pula, mua, mua Quebra, quebra, quebra Sem problema, sem problema Quebra, quebra, quebra Olha o clube Essa porra aí mesmo Eu não sou de baixar a cabeça Joga as duas mãos em cima Vira aí do norte Joga a mão pra cima Quem tem fé em Deus Quem ama seu pai, sua mãe, seus filhos Joga a mão pra cima Cante, cante Eu não sou de baixar Se vier tem Energia positiva chacoalha essa mãozinha aí Eu vou contar de um até três Eu quero todo mundo saindo Do chão bem alto Na paz, no amor Posso contar? Maestro, você vem comigo, é você, viu? Um, dois, sai do chão Eu não sou de baixar a cabeça pra ninguém Eu não sou de baixar a cabeça pra ninguém Simbieter 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 Eu sou canário Simbieter parceiro quem tá no comando Estou de sair do chão Sai, 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 sai Uá, uá, uá Me bagaço, 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 bagaço Eu bagaço, simbieter Eu bagaço, simbieter Eu bagaço, simbieter Eu bagaço, simbieter Sai da frente que lome o cornário 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 Vem piraí, vem piraí, vem piraí Eu não sou de baixar a cabeça pra ninguém Eu sou de baixar a cabeça pra ninguém Piraí, FM Eu não sou de baixar Eu a cabeça pra ninguém Se vinha quente Se vinha quente Se vinha quente Se vinha quente Oi, oi, oi Se liga pra sempre Não tá no comando Pá, pá, pá Se vinha Pagaço, bagaço, bagaço, bagaço Se vinha, meu bagaço, se vinha Meu bagaço, se vinha Pagaço, bagaço, bagaço, bagaço Sai da frente que lá vem a azul Sai da fércula bem azul Só a galera cantando comigo Só a galera, só a galera Um, dois, três, três Mas eu não sou de baixar Eu não sou de baixar Mas eu não sou de baixar Eu não sou de baixar Se vinha tem Se vinha tem Se vinha tem Chocar não, sai do chão Vai, moece, vai Vai, moece, vai So, 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 so Pa, 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 da, pa, da, pa Papo dá, papo dá, papo dá Eu gosto disso, vocês gostam disso, de dançar se balançar, tá ligado? Nós aqui é todo mundo irmão, é ou não é, velho? Máximo respeito, parabéns ao comportamento de vocês, exemplar. Fica fácil fazer o trabalho aqui em cima quando vocês só se divertem, tá ligado, mano? Fica fácil pra gente aqui em cima. Vou fazer o show pra vocês, vocês estão degustando a parada, vamos embora. Repertório novo do Narito! É do jeito do canário, viu? Isso é bom, tão bom, isso é bom. Venha, venha! Quebra, 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 quebra! Eu sou o canário! Jefe e os CDs! Quero de novo! Quero de novo! Eu sou o canário! Do jefe do canário! Vem, vem, vem! Vou te enrolar! Eu te sei, joga de lado! Eu te sei, joga de lado! Joga de lado! Eu te sei, joga de lado! Joga de lado! Olha o canário tá tocando, tá tudo gostoso, z啦, vá, 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 vá. É do something, o canário tá tocando, tá tudo gostoso, o canário tá passando, zola, vá, 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 vá. Desenrola, você quer quebra de batido? Desenrola! Remeta em rim pesado Desenrola, ó pate O jaquete mace Desenrola, ó pate A final do canário tá tardando Dá tudo com Desenrola, ó pate Desenrola, ó pate Desenvolar o bicho, joga-me ali Desenvolar o bicho, joga-me ali O canário tá atacando, tá tudo dois sozinho O canário tá passando, tá trazendo um deslizinho O canário vira aí, tá tudo dois sozinho O canário tá atacando, tá trazendo um deslizinho Acorda Pedrinho, hoje tem campeonato Vem curtir o swing de galho do canário Acorda Pedrinho, hoje tem campeonato Rio do swimming do canário Acorda Pedrinho, hoje tem campeonato É do jeito do Barista Acorda Pedrinho, hoje tem campeonato Rio do swimming do canário Vai rolar, bora, 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 bora É só eu e o meu meiata É só eu e o meu meiata É só eu e o meu meiata Vai rolar, bora, 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 bora Samba do pole Vai que é tanto, vai que é tanto, vai que é tanto Samba do pole Do jeito do canário Samba do canário Samba do mar e o do Brasil Samba do canário É do jeito do nariz Samba do pole Samba do pole Samba do pole Samba do mar e o do Brasil Samba do pole Samba do canário Samba do canário Samba do bar e o do Brasil Samba do pole Samba do pole Samba do pole Samba do pole É com você, Bahia Samba do pole Eu tô em piraí do norte Samba do pole 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 Oh, sai, sai do chão, clareia a porra E joga do coro 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 Tá ligado que o canário é o palco É o palco Tá ligado o piranha é o palco É o palco Tá ligado que a cabela é o palco É o palco Tá ligado que o canário é o palco Tá ligado que o canário é o palco É pro coro a porra Tira o pé no chão, tira o pé no chão Joga pro coro a porra É pro coro a porra Joga pro coro a porra Joga pro coro a porra Eu vou encher de leite Vou mandar pros alemão Vou largar pra pato Pra deixar de ser Vou encher de leite Vou mandar pros alemão Vou largar pra pato Pra deixar de ser buzão Vou largar, vou largar Vou encher de leite Vou mandar pros alemão Vou largar pra pato Pra deixar de ser buzão O pit, o tinete O pit, o tinete O pit, o tinete É do jeito do nariz O pit, o tinete É pit, o tinete O pit, o tinete O pit, o tinete É pit, o tinete Vou mandar pros alemão Eu vou deixar babado Pra deixar de ser Vou encher de leite Vou mandar pros alemão Vou largar pra pato É pit, o tinete É pit, o tinete O pit, o tinete O pit, o tinete Putar, o tinete O tio É pit, o tinete Venha Edu leite Pro nariz Que pudar ir pro tinete Ti-net, timete Eu vou encher de leite Vou mandar pros alemão Pro Zanemão, pro Zanemão Pois é direito, não mata pro Zanemão Não mata batalha, não mata a batalha O BIT, o TIRETE, o BIT, o TIRETE 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 E eu adoro quando ela mete o louco Eu adoro quando ela mete o louco Mas eu adoro quando ela mete o louco O BIT, o TIRETE, o BIT, o TIRETE, o TIRETE O BIT, o TIRETE, 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 o TIRETE, o TIRETE O TIRETE, o TIRETE, o TIRETE, o TIRETE O TIRETE, o TIRETE, o TIRETE, o TIRETE O TIRETE, o TIRETE, o TIRETE, o TIRETE Eu adoro quando ela mete o louco Sim, mas eu adoro quando ela mete o louco Eu adoro quando ela mete o louco Eu adoro quando ela mete o louco Vete, vete seu cachorro Vete, vete seu cachorro Vete, vete seu cachorro Vete seu cachorro Vete, vete seu cachorro O canário tem a senha que te deixa pra cá O canário tem a senha que te deixa pra cá Tanto tatuado Pela filha é pra cá A cara do franho Pela filha é pra cá Eu sou o canário Pela filha é pra cá O barril dobrado Pela filha é pra cá É de estrela de julgações Ai, Pedro Fala meu nome Chama meu nome Ai, Pedro Do nome do bravo Ai, Pedro 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 É o canário tem a senha que te deixa pra cá O canário tem a senha que te deixa pra cá É de estrela de julgação É de estrela de julgação Eu sou o canário Eu sou o canário Pela filha é pra cá O barril dobrado Pela filha é pra cá Chama meu nome Ai, Pedro O nome do pai Ai, Pedro Abaixo de Deus Ai, Pedro O nome do pai Ai, Pedro 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 Chama a Pio, olha o Pio O filho de Pio, olha o Pio Chama a Pio, olha a Pio, olha a Pio Vai Pio, olha a Pio, olha a Pio Bora, Pio, Bora, Fim do Pio Bora, Pio, Bora, Fim do Pio Bora, Pio, Bora, Pio Bora, Pio, Bora, Pio O caminhão se deixa forte O caminhão se deixa forte O caminhão se deixa forte O aloca se deixa forte Jesus Cristo se deixa forte O caminhão se deixa forte É revoada Eu já sei que eu vou É revoada Eu já sei que eu vou levar É revoada Eu já sei que eu vou levar É revoada Eu já sei que eu vou levar Eu já sei que eu vou levar É revoada Eu já sei que eu vou levar É revoada Para papai Oh, 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 oh Novinha de 24 Senta pro canário Senta 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 É devuada Eu já sei que eu vou nevado É devuada Eu já sei que eu vou nevado Obrigado pelo carinho, Piraí É devuada Vai, 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 vai Senta no bugalô No bugalô Senta no bugalô Senta Senta no bugalô No bugalô Senta no bugalô No bugalô Poxa chibaca e whisky Para os parceiros que vão pra Poxa chibaca mesmo dos parceiros que vão pra Aqui é chibaca e whisky Oh, 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 oh Deuszen Vá, 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 vá Palolô lions Áfáfica e los Palolô personalities What is this? This I love Is this? Separei, porra, tô solteiro agora Quem tá solteiro, dá um grito aí Só quem tá solteiro, dá um grito aí Estrela, divulgações Vamos contar de um até três Essa música é do meu amigo Juno Lopes E vocês vão gritar, separei, porra, tô solteiro agora Valeu Vem Um, dois, separei, bora, bora, bora Separei, porra, tô solteiro agora Tô solteiro agora Quebra Respeito, poeta Meu amigo Juno, poeta Respeito, 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 poeta Separei, porra, tô solteiro agora 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 Fiindando, bom croquete Com croquete Finta no bom croquete Se pique na rocha Cropate Finta no meu croquete Com croquete Vai, Bahia! Aniversário da Pira EFM! Tá ligado! Quem gostou bate na palma da mão que eu quero ver! Tá ligado que eu sou barril? Pira aí é barril! Tá ligado que eu sou barril? Tá ligado! Quem tá feliz, dá um grito! Um, dois, sai do chão! É tudo nosso! Tira o pé, bota! Tira o pé! Tira o pé no chão! É tudo nosso! Tudo nosso! Nada dele! Nada dele! Tudo nosso! Nada dele! Nada dele! Nada dele! Tudo nosso! Nada dele! Nada dele! Nada dele! Tudo nosso! Nada dele! Nada dele! Tudo nosso! Sai do chão, sai do chão, sai É tudo nosso, nada dele Se não pé do chão pira aí Se não pé do chão pira aí Vai! Tudo nosso, nada dele, nada dele, tudo nosso Tudo nosso, nada dele, nada dele, tudo nosso Tudo nosso, nada dele, nada dele, tudo nosso Vá, 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 vá Tudo louco, caralho Coitadadeiro, tudo louco Tá ligado que eu sou barril Iraquenário Tá ligado que eu sou barril, caralho Tá ligado que eu sou barril Tá ligado que eu sou barril, caralho Joga a mão, sai do chão Vim no pé, sai do chão, sai do chão Pula, 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 vai, vai, vai É junto nosso, matadeiro Pula, 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 pula Pula, 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 pula Eu tô de bombeira, se demore Que é, que é, já vem Inflamequista, está, está, está do chaco, galera Eu tô com o nosso, na cabeça, na cabeça, tô com dó Tá ligado que eu sou, no Rio? Tá ligado que eu sou, no Rio, tô preso Tá ligado que eu sou, no Rio? Tá ligado que eu sou, no Rio, tô preso Tá ligado que eu sou, no Rio? Tá ligado que eu sou, no Rio, tô preso Tira o pé, sai! Fala, meu prefeito, Ulisses Freire, cara É tudo, na cabeça, eu sou, no Rio, tô preso É tudo, na cabeça, eu sou, no Rio, tô preso É tudo de Deus emprestado pra nós, na realidade É tudo do Pai emprestado pra nós É tudo do Pai emprestado pra nós É tudo do Pai emprestado pra nós Repete aí que eu quero ver É tudo do Pai emprestado pra nós Mas abaixo de Deus, é tudo nosso E nada do inimigo, tá ligado? É tudo nosso, nada deus Tira o pé, sai do chão Bota a pé subir, bota a pé subir É tudo nosso, nada deus, nada deus Quero ver, quero ver Vira aí, sai do chão Sai do chão, sai do chão Sai do chão, sai do chão Quero mandar um grande abraço Ao prefeito Ulisses Veiga Quem curtir a bronca aí? Quem curtir a bronca? Quem curtir a bronca, dá um grito aí Quem curtir a bronca, não quer Vamos fazer a bronca retrato Vai, mãe Vai, mãe Sai do chão Vai, vai Vai, vai Serpinho C10 Quem tem fé em Deus, diga amém bem alto Quem tem fé em Deus, diga amém mais alto Amém mais alto Tira a camisa, tira a camisa, tira a camisa Quem tá feliz que o canário tá na cidade, dá um grito aí Quem tá feliz com o show do canário, dá um grito aí Então a galera aqui, vamos tirar a camisa Você que tá na arquibancada, pega o celular e comece a filmar Porque isso aqui vai ficar na história Tira a camisa, só quem tem fé no pai, quem gosta do canário Quem representa de verdade Tira a camisa, tira a camisa, tira a camisa, tira a camisa Tira a camisa, tira a camisa Vai, Maestro Vai, Maestro Estado chama eu Quero ver vocês, vocês Ih, fudeu, canário apareceu Ih, fudeu, canário apareceu Joga a camisa, sai do chão Sai do chão, sai do chão Sai do chão, sai do chão E vou morrer favela Sou favela E vou morrer favela Eu sou favela E vou morrer favela Sou favela E vou morrer favela Quem tá feliz, joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Bate na palma da mão Na palma da mão Na palma da mão Quem não vou falar, vai tirar a mão Quem não vai falar, vai tirar a mão Sai, sai, sai Já falei, tá falando Que o canário é um barril tocado Sou canário, sou do que é tua galera feira Porque eu falo mesmo, não é mesmo Muitos falam que quer, não sabem da qual é Sou canário, sou do que é tua galera feira Porque eu falo mesmo, sai, sai, sai Já falei, tá falado, que o canário é barril no Brasil Eu falo mesmo, não falado, que o canário é barril tocado Já falei, tá falado, que o canário é barril tocado Sai, tu acha, tu prepara Barril to 가�ril tocado Arredo bem, arredo bem, arredo bem E simbora, simbora, simbora Onde a dovinha o motor Simbora, simbora, simbora O cara que me vira um dedo Sobre preconceito Mas aprende a ser homem querendo ou não Simbora, simbora, simbora O que tem o cara que cola, que cobra, vero Não suporta qualquer vacilação Não tá aí, simbora O cara que me vira um dedo Sobre preconceito Mas aprende a ser homem querendo ou não Simbora, simbora, simbora O que tem o cara que cola, que cobra, vero Não suporta qualquer vacilação Não tá aí, simbora É do carro, esse é o apontador Do X-9 é o conspirador Os caras puxam tapete É, estrelas, divulgações É pra sair do chão Vai, vai, cagoete O favela frita que nem pê O favela frita que nem pê O galeiro, o galeiro Só rala o quendê que é o que O quendê que é o que Pancada, 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 pancada E na bola preta de noite é rodo Se a bala com você não perda, com o canário não rola a pancada A bola preta de noite é rodo, fica certo que não me abalha Vem, 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 vem Pancada, 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 pancada Só não pode ter, só não pode ter Mas é da paz, porra, mas é maior paz Por aqui tá maior paz O canário dona ideia pra galera De Firaí, na moral Oi, oi, oi O canário cantou a ideia Pra galera da favela Na moral, no coração Ele balança, ele balança, ele balança O canário cantou a ideia Pra galera de Firaí Na moral, no coração O canário cantou a ideia Pra galera da favela Na moral, no coração Sai, sai, sai Sai, sai, não pode ser Sai do chão Curte do canário na moral Só não pode ser Só não pode ser Só não pode ser Só não pode ser Eu bado com a ideia Pra galera da favela Na moral, no coração O canário cantou a ideia Pra galera da favela Na moral, no coração Eu, eu vou tomar banho de rir Eu vou pescar com o meu piraia Eu vou tomar banho de rir Eu quero ver você Eu vou tomar banho de rir Eu vou pescar com o meu piraia Eu vou tomar banho de rir Eu quero ver você Mamãe vai fazer com a colher de pau Quer chorar, neném? Quer chorar, neném? Vai beber, migal O bambu vai fazer Com a colher de pau Quer chorar, neném? Vem, vem, gira, 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 cabal E quem é chorar, neném? E quem é chorar, neném? Vai beber, migal E o que vai fazer Com a colher de pau Que chorar, neném? Toma, neném! Toma, neném! Vem, vem, vem! Toma, neném! Toma, cacau! Toma, neném! Baixinho, baixinho! Se pega pra você Se pega pra mim também Se pega pra piraia, tá ligado Se pega pra mim também Se pega pra você Se pega pra você Se pega pra pegar pra mim também Se pega pra você Se pega pra você Se pega pra pra você Se pega pra pra você Se pega pra mim também Se ligue, parceiro, que eu vou te dizer Sai do chão, vá! Vigia! Vigia, homem! Bota pra subir! Sai! Sai do chão! Sai do chão! Vá! Fica pra você Vigia! Vigia, vem! Baixinho, baixinho Vigia, vem! Vem, baixinho! Vem, baixinho Vem, vem, vem! Só queremos mais, mais Queremos mais, mais Queremos mais, mais Amor e união Príncipe sem lutar, não é pra viver Príncipe sem lutar, não é pra viver A gente quando se chuta é assim É barrio A gente quando se chuta é assim É barrio Eu quero ver a galera toda pra juntar É barrio Quero ver É barrio A gente quando se chuta é assim É barrio É barrio É barrio É barrio Sai do chão É barrio, é barrio Os canários tão tocando, tá ligado, tá ligado É barrio Os canários tão tocando, tá ligado, tá ligado É barrio É barrio A gente quando se chuta é assim É barrio Bora, 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 bora É barrio É barrio É barrio Quero ver É barrio É barrio É barrio, é barrio É barrio, é barrio É barrio, é barrio É barrio, é barrio É barrio É barrio É barrio Minha missa, alicado! Cepinho CDs É meu sonho e como é você Eu sou um pouco diferente Quando eu vou mentir, não tenho saído daquele jeito O meu corpo se balança, o meu corpo treme Quando eu vou mentir, não tenho saído daquele jeito O meu corpo se balança, o seu corpo treme Quando eu vou mentir, não tenho saído daquele jeito Eu sou um pouco diferente Quando eu vou mentir, não tenho saído daquele jeito O meu corpo se balançar, o seu corpo creme Quando eu sou igual você, sou um pouco diferente O meu corpo se balançar, o seu corpo creme O meu corpo se balançar, o seu corpo creme O meu corpo se balançar, o seu corpo creme O meu corpo se balançar, o seu corpo creme Quando eu sou igual você, sou um pouco diferente O meu corpo se balançar, o seu corpo creme Quando eu sou igual você, sou um pouco diferente O meu corpo se balançar, o seu corpo creme O meu corpo se balançar, o seu corpo creme O meu corpo se balançar, o seu corpo creme Quando eu sou igual você, sou um pouco creme Quando eu sou igual você, sou um pouco creme Bem, 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 bem Bem, 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 bem Eu tô todo certo e você tá na contramão Qual foi bem? Qual foi bem? Qual foi bem? Qual foi bem? Eu tô tudo certo e você tá na contra mão Eu tô tudo certo e você tá na contra mão Eu tô tudo certo e você Boate, maestro, boate, maestro Boate, maestro, boate, maestro É a rave do canário, é a rave de favela, é a rave do canário Prepara pra pular, sai do chão, sai do chão, sai do chão É a rave do canário, é a rave do canário, é a rave de favela Valeu, valeu Um, dois, sai do chão, vai Pula, pula Vai, maia, de novo, de novo, de novo, de novo Joga a mão pra cima e prepara pra sair do chão Prepara pra sair do chão Pula, 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 pula Sai, sai, sai Pula, 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 pula Quem gostou grita futeu Eu também sou irmão Não sei que gerar violência Se líquido é bem legal A barreta e o pé mudando O cara incentivo O primo do machaco Eu coloquei a psicólica Que não era o que? O que é da Valeu Por essa gente vai entender Eu não vou dar muito O gente vai descer Che, 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 che... De ser... Vai, boinha! Acordo às cinco da manhã De segunda a sexta eu trabalho O vizinho que é conspirador Fala aqui, eu me envolvo Em bagulho errado Comprei a minha barca, mas não sou ladrão Meti meu cordão de ouro, mas não sou ladrão Levantei o meu barraco, mas não sou ladrão Mas não sou ladrão Não sou ladrão Fala o que quiser de mim, mas eu não sou ladrão Eu não sou ladrão Eu não sou ladrão Fala o que quiser de mim, mas eu não sou ladrão Tenho orgulho de dizer que eu não roubo, não Eu não sou ladrão Quando o cara me olha assim, aquele cara é preconceituoso Que fala porque eu fumo minha erva Ele me chama de maconheiro Eu digo, e você é ladrão Se vai! Gepinho CDs Vem comigo, Piraí, vem comigo, vem comigo Canta bem alto comigo, vem, 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 vem Acordo às cinco da manhã O vizinho que é conspirador Vem, vem, vem a minha barca, mas o solapel Mete meu cartão de ouro, mas o solapel Mete meu cartão, mas o solapel Eu colo no rec dos balões Sai, sai, sai Eu sou maloqueiro Eu sou maloqueiro assado Basta da minha frente, seu atrasalado Sai do chão Pula, pula Sai do chão Eu acordo às cinco da manhã Obrigado, meu Deus Comprei a minha barca, mas o solapel Dentro do meu cartão de ouro, mas o solapel Metei o meu barco, mas o solapel Fora no rec dos farões Só a galera, só a galera Maloqueiro Sai da minha frente, seu atrasalado Sai, sai, sai Sai, sai, sai Sai, sai Você da minha frente, seu atrasalado Maloqueiro, pode olhar Maloqueiro, pode olhar Maloqueiro, pode olhar Você da minha frente, seu atrasalado Eu acordo às cinco da manhã De segunda a sexta eu trabalho O vizinho que é conspirador Comprei a minha barca, mas não sou ladrão Mas não sou ladrão Mas não sou ladrão Beijo, gente, beijo Sai, sai Você da minha frente, seu atrasalado Eu sou maloqueiro Quebra a minha frente, seu atrasalado Maloqueiro, pode olhar Maloqueiro, pode olhar Sai do chão Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Maloqueiro, pode olhar Sabe pra não ver, pra não ver, pra não ver, pra não ver, pra não ver já Sai da minha frente, seu tesão Eu sou o canário Sai da minha frente, seu tesão Parabéns pra vocês, salva de palmas é pra vocês, pô Gratidão eterna, gratidão eterna Puguelito! Puguelito! Príncipe do dedo marimado Choca, sai do chão 1, 2, 3 Cresceu Crescer A interna é sua A interna de quem? A interna de quem? A interna é sua Prejuviman 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 B usually Sai do chão, a eterna é minha, a eterna é sua, a eterna é de quem? A eterna é sua, a eterna é sua, a eterna é sua, a eterna é sua. Ponte do meu dança, ponte do meu dança E a doleta, só pepé que eu vou pijar Com sabor de chocolate, quebra, quebra A doleta, só pepé que eu vou pijar Rapaz, imagina isso no carnaval, hein? E a doleta, só pepé que eu vou pijar Com sabor de chocolate, quebra, quebra A doleta, só pepé que eu vou pijar Que vem a pipoca do canário do M23 E as coisas estão mudadas Restaurante, transporte Cifrata é um melzinho pra vantar Cifrata é um melzinho Tô colocando, tô colocando, tô colocando Em meu sozinho É do jeito do nariz Em meu sozinho As coisas estão mudadas Coisas estão mudadas As coisas estão mudadas Relacionais estão mudadas Restaurante, transporte Cifrata é um melzinho pra vantar Cala do vencer 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 Se for de papar, se for de papar Quebra, quebra Leva! Leva! Se pode mamar Vai banhar! É estrela de viações! Eu tô todo certo e você tá na contramão Contou no cerco, você tá na contra mão Contou no cerco, você tá na contra mão Vai, Maestro! Eu sou louca, né, caramba? 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 Seca de casa, seca de casa, seca de casa Ele tá seca, seca de casa Seca de casa, seca de casa Seca de casa, seca de casa